É o canal Nós vamos com a dupla Tomás e Cláudio Luiz Cantando a música Varinha de Amora Vem agora, você vai apanhar com essa vara de amora Minha mãe chamou meu filho Vem agora, você vai apanhar com essa vara de amora E quantas vezes de casa eu saía pra manhã O que dia só a noite chegava E a varinha de amora não funcionava Minha mãe chamou meu filho Vem agora, você vai apanhar com essa vara de amora E banhozinho quando eu levantava O café eu tomava, ia escutar Até o recreio na face eu ficava Depois eu saía, jogava, mas voltava Minha mãe chamou meu filho Vem agora, você vai apanhar com essa vara de amora Porém, agora, você vai apanhar com essa vara de amora Porém, agora, você vai apanhar com essa vara de amora Minha mãe chamou meu filho Minha mãe chamou meu filho Vem agora, você vai apanhar com essa vara de amora Mas toda essa vara de amora Mas toda essa nossa confusão Era no sertão, na em que eu morava Depois mudamos aqui pra cidade E na parada, eu vou apanhar com essa vara de amora Minha mãe chamou meu filho Vem agora, eu quero mostrar a varinha de amora Eu digo pra ela, mamãe, joga fora Eu digo pra ela, mamãe, joga fora Voltamos com o Vale Rural Nossa consultora sobre plantas tem um assunto importante para a sua casa Hoje nós estamos aqui novamente no departamento de agronomia com a Alexandra E vamos falar de plantas Só que o nosso objetivo hoje é de falar de plantas Que vai mudar o astral da sua casa, não é, Alexandra? É verdade Então hoje nós temos aqui uma receitinha, um vaso Que além de ornamentar muito bem o ambiente Ele favorece aquele ambiente com energias positivas Então nós vamos mostrar aqui A nossa aluna aqui, a Andrea Ela vai falar exatamente para que serve cada planta dessas Qual é o objetivo de juntar essas plantas num único vazio Bom, a gente tem aqui o alecrim Que além de ser um condimento e perfumar a casa Assim, esotericamente vai trazer alegria E o bálsamo, que é medicinal Serve para problemas estomacais E ele é para prosperidade O cactos, que é uma planta ornamental E contra os maus fluidos E a pimenta também Que além de ser condimento Também serve contra os maus fluidos Alexandra, como é que se prepara esse vaso? Bom, a gente escolhe um vaso com o tamanho que se adeque O tamanho das mudinhas que nós vamos usar Ou com a quantidade de mudinhas que nós vamos usar E posteriormente nós vamos preparar a terra Pode ser simplesmente uma mistura de terra vegetal com humus de minhoca Ou nós misturamos terra, quem tem disponibilidade de terra Mistura terra com esterco bem curtido Sendo uma parte de terra e duas partes de esterco Ou humus de minhoca Mais um pouquinho de farinha de osso Dependendo do tamanho do vaso Por exemplo, um vaso de dois litros de terra Nós colocamos duas colheres de sopa de farinha de osso Ou duas colheres de sopa de superfosfato simples E misturamos tudo e essa terra está pronta para encher o vaso No momento de encher o vaso Nós colocamos uns pedacinhos, uns caquinhos de telha Ou umas pedrinhas no fundo Essas pedrinhas são para evitar que a terra tape os buracos de drenagem da água Nós vamos dar água de rega diária E aí nós vamos encher esse vaso com essa terra já preparada e adubada A disposição das plantinhas no vaso Fica a critério da pessoa De acordo com o gosto, a estética que ela achar melhor Quando nós retiramos a embalagem da muda Nós devemos fazer com cuidado para manter a integridade da raiz O torrãozinho do jeitinho que ele estava André, por que plantar tudo junto no mesmo vaso? O objetivo é que haja uma interação dos efeitos Então se você colocasse um vasinho separado Aqui você combina todos os efeitos num vaso só E pode fazer vários vasos e colocar em diferentes pontos da casa E agora depois de pronto, existe algum cuidado que tem que ter com o vaso? Sem dúvida O vaso tem que ser mantido num local de luz, bem iluminado Não pode ser mantido num local escuro, bem iluminado Outro cuidado é regar pelo menos de dois em dois dias E verificar se não tem nenhum bichinho comendo as folhas ou nenhuma doença E adubar periodicamente a cada dois meses Comprar um adubo desses adubos comuns de floricultura e fazer uma adubação Então às vezes a pessoa compra um vaso desse e coloca em casa Ou às vezes a terra não foi bem preparada Ou tem um motivo qualquer, não rega Simplesmente deixa o vaso lá no escuro Depois as plantinhas começam a morrer Ele acha que a casa está muito carregada Está tão carregada que a planta não foi suficiente para eliminar os efeitos negativos Na realidade isso não passou de maus cuidados Música 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 Tchau.